O embaixador do Japão, Akira Yamada, visitou a Fundação Procerrado no núcleo Seu Jaime, em Aparecida de Goiânia. Em encontro com representantes da fundação, o embaixador ressaltou a boa relação entre o Brasil e o Japão na preservação e conscientização do bioma cerrado, e ele ainda conheceu o programa de aprendizagem. A parceria entre Brasil e Japão pode trazer resultado para a juventude. O intercâmbio está sendo estudado entre as duas partes. Qualquer tipo de intercâmbio é muito importante. Então, com Goiás, queremos aumentar o intercâmbio pessoal e também, por exemplo, a educação de língua japonesa no estado de Goiás também tenho expectativa. Nós poderíamos estar encaminhando jovens também do nosso programa para passar um tempo, uma temporada, estudando e conhecendo a cultura japonesa e também recebendo em nossa cidade, no estado de Goiás, recebendo no Brasil, jovens do Japão para que conheçam a cultura goiana, a cultura brasileira. Então, seria muito especial porque conhecer o país como o Japão, a sua tecnologia, a sua cultura, a sua educação, tem feito muita diferença para mim como profissional. Você imagina que diferença faria na vida de um jovem que é o nosso principal público. Jovens aprendizes também viram com bons olhos a amizade entre o Brasil e o Japão e os possíveis benefícios que a parceria pode render. O Japão é um país que tem bastante influência na educação, porque eles valorizam muito isso. E com isso eu pude ver que o Brasil podia seguir o exemplo, porque a crise que estamos sofrendo é a educação. Isso eu acho que é muito importante para o nosso dia a dia, para a gente pegar, às vezes, um pouco do costume, a parte boa deles, assim como eles aprendem alguma coisa com a gente. Eu acho que é muito importante ele ver aqui, citou um fato histórico entre o Brasil e o Japão, citou também que ele é fã do futebol, dos esportes, ele quer a unificação dos países. Eu acho que isso é bom para a gente, porque, assim, se a gente plantar coisas boas, nós vamos escolher coisas boas no futuro. A educação é o que mais prevalece em relação a um país e outro, né?